Fala meus amigos do Youtube, aqui é o Eduardo Brás para mais uma análise de luvas e hoje eu trago para vocês aqui ó, mais uma Rinat, uma das minhas marcas favoritas e hoje eu trago para vocês um modelo Uno Premier NRG Semi Pro, tá? Essa luva foi enviada pela Rinat Brasil, quero agradecer demais vocês pelo apoio, por acreditarem no nosso canal, tá? E pelo envio desse presente. Eu estarei fazendo análise, estarei fazendo teste de campo, tá? E com certeza estarei usando essa luva nos meus jogos e vou contar para vocês como é, tá bom? Para a gente começar a análise, eu vou começar pela embalagem, que é uma embalagem bastante completa, tá? Para uma luva semi-profissional, é uma embalagem bastante interessante, tá? E aqui atrás tem as medidas, né? Para você poder escolher o tamanho da sua luva. Tem diversas informações aqui, tudo em espanhol, porque a marca é mexicana, a luva é produzida no México, tá? É fabricada no México. E a gente vai abrir aqui e conhecer a luva. Olha só, vem aqui bem embalada. Umas etiquetas, um papel aqui para proteger a palma. Vamos começar por essa daqui, ó. Olha só. Bom, gente, vou mostrar primeiro aqui o desenho dela para vocês. Olha. Bem legal, simples, porém bonita. Olha só. Vamos começar aqui falando para vocês da palma. A palma, ela é super soft, tá? É uma palma de 3 milímetros, certo? Uma palma de 3 milímetros, super soft. Ela tem aqui, ó, o venote, que é muito importante para preservar a costura, a palma da luva. Ela é uma palma indicada para dias secos, tá? Pode se jogar na chuva, mas ela é mais indicada para dias secos. E ela é feita sobre um... Ela tem o corpo, né? Feito sobre um tecido mesh 3D, um mesh transpirável, tá? Toda no corte flat. Tem esse mesh também, um micro mesh entre os dedos. O dorso dela é um dorso até espesso, tá? Para o nível da luva. E ele conta com um látex, eu creio que seja um látex sintético, tá? Não tenho certeza, mas ele é muito agradável ao toque, tá? Como eu disse, é até um pouco espesso aqui essa parte do soco, né? Para poder ajudar você a socar a bola. Isso é muito legal em uma luva, tá? Já tem o número característico 1 da Rinat, que é a marca deles. O número 1 na palma também. Eu vou mostrar para vocês que ela conta também aqui, ó, com uma pequena palma estendida. Não é como a palma estendida das luvas profissionais, porque essa aqui não é o mesmo látex da palma, tá? Normalmente as luvas profissionais, elas usam o mesmo látex. A manhequeira acaba sendo mais larga, né? O que realmente dá aquela sensação de palma estendida. Essa aqui ajuda, tem um certo gripe aqui sim, tá? Não é o mesmo látex da palma, mas tem um certo gripe aqui, tá? E aqui ela conta também com uma pequena área para personalização, que é menor do que nos modelos profissionais, tá? Mas dá para você escrever o seu nome aqui. Inclusive, se você comprar essa cor e ela não vir personalizada, você pode escrever com a caneta mesmo, com canetinha, uma caneta de CD. Você pode escrever o seu nome e não vai sair, vai ficar aqui para sempre. Vamos abrir. E olha só, a manhequeira dela, elástica. A manhequeira dela tem um pequeno elástico aqui também, igual nas luvas profissionais, tá? A manhequeira também é larga, tá? Do jeito que eu gosto. E é isso, gente. Vou vestir a luva, vamos ver como ela fica. Prontinho. Olha só, que beleza. Essa daqui era um tamanho 9, tá? Do tamanho da minha mão mesmo. Ficou bem justinha, bem certinha, tá? Tamanho padrão da Rinat. Tamanho 9. Ficou perfeito para mim. Olha só, luva bastante confortável e tem corpo, tá? Não é aquelas luvas finas, não é aquela luva que parece que vai rasgar a qualquer momento, não. Você vê que ela é muito bem construída, tá? É uma luva... Ela tem uma qualidade muito próxima de uma luva profissional, eu posso dizer para vocês. Posso garantir para vocês, tá? As costuras, os materiais que são usados, é realmente de primeira. É muito interessante mesmo para uma luva que tem um custo muito bom, tá? Hoje, se você for no site da Rinat, ela custa R$139,90. É uma promoção de queima de estoque que eles estão fazendo. Então, se você está querendo uma luva nessa faixa de preço, gente, pode correr lá e comprar a sua, porque vai ser uma excelente escolha. Apenas R$139,90 lá no site da Rinat, gente. Rinat.com.br, tá? Eu vou deixar o link da luva aqui na descrição, tá bom? Vamos fazer um pequeno teste de gripe aqui? Olha só, a luva não foi lavada ainda, tá? Ela está como veio de fábrica, ou seja, com aquela perícula de proteção. Mas, vamos ver se funciona. Vou pegar a bolinha aqui, ó. Olha que maravilha, galera. Ó. Show, hein? Nem foi lavada, hein, galera? Ó. Maravilha, ó. Você tenta girar a bola aqui, ó. Ela não gira. Ó. Olha que beleza. Tranquilo, tranquilo, ó. Show, né? Bom, pessoal. Essa foi a análise da luva. Agora eu vou fazer o teste de campo, tá? Provavelmente, depois de amanhã, eu já vou jogar com ela. Vou treinar com ela também. Vou fazer um treinamento com ela. E depois eu volto pra fazer a análise pós-jogo pra vocês. Vocês não podem perder. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Eduardo Brás. Está sendo um prazer enorme estar gravando pra vocês todos esses vídeos. Obrigado, mais uma vez, pelo carinho de todos, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Pois a gente vai ter mais sorteios acontecendo aqui pra vocês no canal. E vamos estar trazendo cada vez mais informações, treinamentos e mais análise de luvas. Especialmente pra ajudar vocês, goleiros. Beleza? Muito obrigado. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau.